Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul emitiu nesta sexta-feira, 16 de fevereiro, parecer favorável às contas da administração pública do município de Itapes referentes ao exercício fiscal de 2015. Em entrevista, o prefeito Silvio Raffaele falou sobre o resultado favorável de sua gestão. Eu encaro como um processo natural a aprovação do Tribunal de Contas do Estado. Porque fizemos de tudo pra acertar e os prefeitos fazem de tudo pra acertar. É difícil um prefeito não ter um apontamento pra alguma coisa ou outra. Mas comprovada a questão, sem dúvida nenhuma, o Tribunal de Contas tem um entendimento, um entendimento de aprovação, porque não há dolo, não há má intenção. Então, quando aprova nossas contas, a gente sempre fica feliz, né? Então, torcemos pra que todos os prefeitos da região também tenham esse entendimento e consigam ter aí as aprovações de contas do ano anterior. O processo de aprovação das contas pode ser consultado no site tce.rs.gov.br. O processo de aprovação das contas do ano anterior. O processo de aprovação das contas do ano anterior. O processo de aprovação das contas do ano anterior. O processo de aprovação das contas do ano anterior. O processo de aprovação das contas do ano anterior. O processo de aprovação das contas do ano anterior. O processo de aprovação das contas do ano anterior. Tchau.